O não você já tem. Essa frase significa o seguinte, muitas vezes você quer muito alguma coisa e às vezes você fala, ah, não tem vaga, não vou conseguir, você nem aparece. Então eu estou indo lá levar esse presente aqui, essa custodama que o Ernesto fez, não azul, essa de baixo. E eu vou propor uma decoração no evento do Robert Grant, que é a maior autoridade de geometria sagrada do mundo. E ele está no Brasil, e ele vai ministrar um workshop agora sobre a nova era de aquário. É a espiritualidade e a era de aquário, o novo passo da evolução humana. Eu só não vou levar esse aqui, porque esse aqui está meio grandinho para levar. Mas estou levando, olha gente, aqui, vários origamis para a gente decorar lá. Quando eu falo, gente, é porque eu estou indo representando os origamistas. Então, fica essa reflexão. Muitas vezes você tem um não, e você nem vai tentar. Então muitas pessoas nem tentam, porque já acham que não vai dar certo. Então, gente, o não a gente já tem, então vamos correr atrás do sim. Fica a dica e comenta aqui embaixo o que é que você acha desse assunto, e conta a sua história de quando você fez alguma coisa, que você falou, caramba, se eu não tivesse ido lá tentar, eu não teria conseguido. Valeu! Oi, pessoal, é um prazer de conhecer Robert Grant e te dar origami. Robert, esse origami é de Ernesto Corriama, um grande origamista do meu time. Sim, Ernesto Corriama. Sim. Obrigado, Ernesto. Excelente trabalho. Incredible. Eu não acredito que isso é um estelado de icosahedron, certo? Sim. Nós podemos fazer icosahedron, acredito que nós podemos encontrar em diferentes origamis. Mas o nosso sonho é trazer o origami para todo o mundo. Por que não? Todo mundo pode beneficiar por toda essa beata de geometria. Geometria é o código de QR para a mente subcóxica. Isso aumenta a nossa consciência. Então, qualquer coisa que nós fazemos para nos aproximarmos com mais geometria, também aumenta a nossa consciência. E o origami pode nos ajudar também. Sim, absolutamente. E eu gostaria de ver alguns contatos de vocês falando sobre o seu contato para os escolas e os professores. Isso é certo. Então, isso é uma boa ideia. E é uma das coisas que eu estou trabalhando em algo chamado de Escola de Wisdom. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Olha só, pessoal. Tive a honra de encontrar o Dante Freitas. HSM de que ano? Da Covid, né? Cara, foi HSM 2020. Foi da Covid. Cara, a palestra dele é fenomenal. Como você falou, o que o mais importante não é o porquê, é o porquê. É o porquê. E nesse caso, cara, olha essa árvore aqui. E é de outro mundo. Estou tendo a oportunidade de ver agora, pessoalmente, a fantástica da Oregon Club. Oregon Club é muito clube. Mas não parabéns para o Ernesto, porque esse aqui quem fez foi Ernesto Corriano. Ernesto, parabéns, cara. Fantástico, viu? Essa obra. É isso aí. Obrigado. Valeu. Galera, só assim para eu encontrar o Pedro, né? Sincronicidade pouca é bobagem, né, Pedro? Maravilhoso, cara. Tudo perfeito, tudo perfeito. Tudo perfeito. Fala aí, o evento hoje está como? Está lindo. Vai começar agora. A galera veio muito animada para aprender sobre matemática. E como a gente está falando aqui, matemática com significado e comunicação divina. Espiritualidade. Posso falar? Voltei a ficar com vontade de estudar matemática. É, né, cara. Impressionante. É isso aí. Valeu. E a Lu na casa 12, olha quanto... E todo mundo na casa 12. Mercúrio Pino na casa 12. É a Lu na casa 12. É uma espiritualidade, não é uma espiritualidade, não é? É uma espiritualidade, não é? Agora, conta aqui para o pessoal, qual é a sua mensagem? Minha mensagem no mundo é que o externo é reflexo no interno, que isso tem algo empacante no mundo externo, mas você deve ser para dentro, porque tem algo para ajustar no mundo interno, para mudar esse reflexo do mundo externo. É isso aí, a gente está aqui no Robert Grant, o que você acha desse evento aí? Conta para o pessoal. Eu acho que isso aqui é um grande encontro, né? O Grant, ele vem para jogar um bate-sinal na cidade de São Paulo e atrair essas pessoas aqui, que têm muitas sintonias em comum. Bate-sinal foi a melhor de todas. É isso aí. Pessoal, fazia anos que eu não via o Murilo. Ó, top do Murilo. Prazer te encontrar. E como é que o pessoal te segue? É o Murilo Lugar mesmo? Tem algum outro não. Segue esse mesmo. Valeu, pessoal. Valeu, Márcio.